limitados no máximo de 250 metros quadrados de área industrial que sejam geridos ou de propriedade individual ou coletiva, não só de grutores familiares, mas de todos os produtos rurais. Ademais, o projeto abre a possibilidade de que em vez autorizado no regulamento as instalações industriais estejam situadas em área não classificada como rural. Ante o exposto, apinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.874, barra 2015, em segundo turno, com a emenda nº 1 ao vencido no primeiro turno. Em discussão, aparecer. Encerro de discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. O segundo projeto também, 4.559, 2017, o deputado relator Gustavo Santana também pergunta se o relator está em condição de dar seu parecer. Eu vou suspender por alguns minutos para que possa discutir e chegar no entendimento. a lei nº 4.559, barra 2017, em análise, institui o programa de certificação de produtos agropecuários e agroindustriais. certifica Minas. A proposição foi distribuída às comissões de agropecuários e agroindustriais, para eles receberam o parecer no artigo 188 do regimento interno. A comissão de constituição de agropecuário. A comissão de justiça concluiu pelo juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Essa comissão apreciou os aspectos médicos da matéria, opinando também pela sua aprovação na forma daquele substitutivo. Foram apresentadas em plenário emendas nº 1 e 2. Retorna a matéria a esta comissão, para apreciação das citadas emendas. A emenda nº 1 pretende acrescentar o inciso ao artigo 2º do substitutivo, que trata dos objetivos do certifica Minas com a finalidade de proteger o consumidor. A emenda nº 2 visa acrescentar o inciso ao artigo 3º do mesmo substitutivo, que dispõe sobre o grupo do gestor certifica Minas, inserindo o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, no rol dos seus membros. Entendemos que em ambas as emendas propostas já encontraram respaldo no ordenamento jurídico nacional, que trata da relação de consumo e da proteção ao consumidor, materializado pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990, e pelos regulamentos federais estaduais de inspeção de produtos de origem animal, vegetal e de habilitação de defesa sanitária, animal e vegetal. Por exemplo, o Decreto Federal nº 30.621, de 1952, e Lei nº 19.476, de 2011. Motivos pelos quais entendemos que as emendas devem ser rejeitadas. Diante do exposto, opinamos pela rejeição das emendas nº 1 e 2 apresentadas ao Projeto de Lei nº 4.559, barra 2017. Em discussão, apareceu. Encerra a discussão. Os deputados que aprovam, o ministro que se encontra aprovado. O Zólo Carvalho não está aqui, né? Pode ser para o Fabiano, que o Gustavo está com dificuldade até de ver. Ah, tá. Projeto de Lei nº 2.875, de 2015, primeiro turno, dispõe também sobre a criação de comércio, transporte de abestos e ferrão no Estado. Também passo a relatoria para o deputado Gustavo Santana e pergunto se está em condição de dar o seu parecer. Obrigado. 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 Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.875, barra 2015. Doutorio, deputado Filipe Etieu, o Projeto de Lei nº 2.875, de 2015, dispõe sobre a criação, comércio e transporte de abelhas sem ferrão, meliponímias no Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Agua Pecuária, Agua do Indústria. O projeto não foi apreciado pela Comissão Constituição e Justiça, pela razão pela qual o deputado Filipe Etieu apresentou o requerimento ordinário 3.042, barra 2017, para que o projeto fosse encaminhado à comissão subsequência, conforme o artigo 140 do regimento interno. Dessa forma, vem agora o projeto a essa comissão, para receber ou parecer quanto ao mérito do artigo 188, combinado com o artigo 102, nono do regimento interno. Excelente. No contexto, o órgão estadual foi treinado e capacidade para análise de projetos, solicitação de autorizações, operacionalização do Sistema Nacional de Gestão de Fauna, SIS-FAUNA. O cadastro e licenciamento é feito pelo IEF, Sistema Federal do IBAMA. Portanto, já há regulamentação no particular. Por fim, a respeito da atribuição do que se pretende conferir, o IMA tem que ser... Tem que... A respeito da atribuição do que se pretende conferir ao IMA tem que ser a organização dos órgãos e das entidades da administração pública. É a matéria de iniciativa prática do governador do Estado, nos artigos 66, terceiro, F da Constituição Mineira. Dessa forma, nesse ponto, também o projeto em análise se inviabiliza. Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do projeto de lei 2875, barra 2015, em primeiro turno. Em discussão aparecer, para discutir, em certa discussão, em votação aparecer. O deputado fica a própria, mas como se encontram. Agora é o projeto de lei número 4.518, 2017. É isso mesmo? É o projeto de lei número 3854, 2016, sobre obrigatoriedade à disponibilização de produtos provenientes da agricultura familiar nas contas dos supermercados, supermercados, tacadistas, vestimentos, varejistas, congêneros. Estou abocando a relatoria para mim. E de autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei epífrica dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de produtos provenientes da agricultura familiar nas contas dos supermercados e hipermercados, tacadistas, estabelecimentos, varejistas, congêneros. A matéria foi distribuída na Comissão de Condições de Justiça e também de Agropecuária e Agroindústria e Desenvolvimento Econômico também. Em exame, para eliminar a Comissão de Condições de Justiça, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, informa substitutiva número 1, que apresentou bem agora o projeto da Comissão para receber, parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. Conclusão, diante de um exposto, proponho pela aprovação do projeto de lei, número 13.854, 2017, no primeiro turno, na fórmula substitutiva número 1, apresentado pela Comissão de Condições de Justiça e Justiça. Em discussão, parecer, se há discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam sem conta. Aprovado. Passo também a segunda fala da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Presidente, a gente vai dar a pauta do projeto de lei, números 4.647 e 4.650, 2017, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei, número 4.508, 2017, o número, declara atividade com a aprovação dos produtores rurais de manga e região, as promar com o sede do município de Buritins. Em votação, o projeto. Os deputados que aprovam, permaneçam sem conta. Aprovado. Projeto de lei, número 4.644, 2017, o número, declara atividade com a aprovação dos produtores e agricultores rurais, Esperança, Andorinhas, assentamento de Santa Cecília, com o sede do município de Campos Alto. Em discussão, parecer, se há discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam sem conta. Aprovado. Projeto de lei, número 4.733, 2017, o número, declara atividade com a aprovação dos comunitários de produtores rurais de Bebedouro, ACPB, com o sede do município de Espinosa. Em discussão, o projeto. Os deputados que aprovam, em certa discussão, os deputados que aprovam, permaneçam sem conta. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência parlamentar, desconvoca a extraordinária, que estava marcada hoje para as 18 horas. Aprovado. Aprovado.